E a gente tá aqui participando dessa ação linda do Sesc Ribeirão Preto, que tá visitando o pessoal do TSI. Já que as pessoas não podem ir até o Sesc, a gente leva a nossa arte até elas. O afeto devolvido por cada um deles em cada ação não tem preço. Nos deparamos com uma emoção assim que transbordou o nosso coração de alegria. Tem gente que chora, que dança. Tá aí a essência da arte, a importância da arte para a vida humana. E tá ali trocando esse afeto naquele momento foi realmente incrível, foi muito positivo. Para deixar o seu dia muito mais contente, cheiroso e feliz. Gostei demais, obrigado, obrigado, obrigado. Vocês estão de parabéns, parabéns, parabéns. Gostei demais, obrigado, 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 obrigado. E aí